Música Ali do Andrei, a bola volta Vem o Tubarão, pintou a finalização Pro gol 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 Tubarão Lançamento A bola é boa Olha o João Saba chegando, pode pintar um golaço Paguete Gol Gol Do João Saba Olha a troca De passes Pra fora Chegada da equipe Do João Saba, chute cruzado Pra fazer Gol Gol Do João Saba Do João Saba A equipe do Tubarão Bala sobrou, abertura na esquerda Triangulação bonita Pro gol 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 Do Tubarão Do Tubarão A abertura na direita A bola é boa Pode pintar o terceiro O que eu disse no intervalo Ele deu tapa de primeira Vai lá aqui Olha a chegada do Tubarão Gol Gol No Tubarão No Tubarão Tá marcando de maneira perfeita Até aqui o Tubarão Augusto Sem goleiro Sem goleiro Sem goleiro Sem goleiro Pra fazer o quarto gol Gol No Tubarão No Tubarão Chute cruzado Goleiro Gol Do João Saba No Tubarão No Tubarão